Música Oi, eu sou a Mônica Salgado e me foi dada a missão de circular pelos corredores do Shopping Real Mar Recife e selecionar dicas de presente para vocês que se consideram um casal gourmet. Vamos lá? Música Sabe aquela categoria de roupas tão rara e por isso mesmo tão valorizada que une conforto e estilo? Eu tenho bons exemplares disso aqui. Para as meninas, um belíssimo tricô desabado, para usar um bom e velho jeans. Para os meninos, camisa de flanela. Compre agora e use sempre, viu? Seja para passar o dia dos namorados preguiçozinho em casa, seja para receber amigos, as peças precisam ser confortáveis. Eu separei duas dicas aqui, para meninos e para meninas. Sabe para aqueles casais fofinhos que gostam de andar combinandinhos? Então. Música Sabe aquele problema de namorado que compra presente para namorada, namorada não gosta, aí tem que fingir que gosta? Pois é, numa loja unissex como essa, esse problema simplesmente não existe. Porque os dois podem vir juntos, escolher juntos, comprar juntos e serem juntos felizes para sempre. Dicas. Slippers, que estão super na moda. Bom e velho tênis, que dá para usar inclusive em ocasiões sociais. E uma bolsa preta, que é o pratinho básico, nunca é demais. Música Ai, eu fico diante de uma vitrine dessa, tão confusa. Acessórios podem ser mesmo muito tentadores. Não há dúvida, maridos e namorados. Comprem um pouco de tudo. Ah, não dá? Então podem começar comprando a minha sugestão. Música A vida de todo mundo é corrida pra caramba. A gente quer fazer ginástica, quer comer direito, quer ter um estilo de vida saudável. Os nossos problemas acabaram com esse presente. Uma lunch bag que guarda seu almoço com muito charme, com muito estilo para o dia a dia e para o fim de semana. Música Quem disse que só se comemora dia dos namorados a dois? Uma boa ideia é você chamar os amigos, a família para comemorar em casa. Que tal um churrasco? Música Para os namorados que adoram cozinhar, nada melhor que uma bela mesa para abrir o apetite. Não dizem que a gente começa a comer com os olhos? Música Oi gente, eu não sei para vocês, mas para mim amor rima com comer, beber bem, sair para jantar, receber os amigos em casa. Então se você faz essa linha agitadinha, você vai encontrar ótimas opções de presente para o dia dos namorados nessa categoria. Gostou, quer ver mais, quer compartilhar, quer mandar para os amigos? Hashtag o nosso Rio Mar. Música 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 Música